A polícia civil está investigando as mortes de dois cachorros ontem lá no bairro de Guaxuma. Nós falamos agora há pouco sobre isso, né? Os animais teriam morrido após baterem fios de alta tensão que estavam caídos no chão. Inclusive, nós mostramos em primeira mão esse caso ontem aqui no nosso fenômeno Fica Alerta. Os moradores dizem que desde a terça-feira chamavam a Equatorial. Mas infelizmente, só ontem foi que a empresa foi até o local. Eu vou voltar ao vivo agora com a Maria Maciel, porque a Maria está inclusive ao lado da dona dos animais. Procurou a polícia, é isso mesmo, Maria? A dona dos cãezinhos, que sofreu bastante quando viu a cena dos dois cachorros mortos de forma terrível, agonizando ali, eletrocutados. E ela procurou a polícia, é isso, Maria? Isso mesmo, Wilson. A dona Neide, que a gente mostrou na reportagem, ela que era a proprietária dos animais, dois que acabaram morrendo e os outros que ficaram feridos, procurou sim a Delegacia de Crimes Ambientais para denunciar esse caso e fazer o boletim de ocorrência. E é sobre isso que eu converso agora com o delegado Leonan Pinheiro, até para saber quais são as medidas, os procedimentos que serão adotados a partir de então. Boa tarde, delegado. Então, o que foi que essa senhora, a dona, a tutora desses animais mortos, relatou aqui? Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Pajussara. Pois é, um fato trágico, uma barbaridade e uma notícia que, para nós, infelizmente, acabou se tornando frequente. Haja visto o fato de que essas duas mortes desses dois animais, dessa forma, já foram ocorridas com dois seres humanos, duas pessoas moradoras ali, também do bairro de Guaxuma. Aqui na delegacia, nós registramos o boletim de ocorrência e orientamos as vítimas desse fato que procurassem o amparo cível para pleitear um ressarcimento desta empresa. Essa empresa tem que dar esse ressarcimento não só pela dor sofrida por essa família, por esses tutores desses animais, mas também para sentir no bolso que situações como essa não admitem erros. Eu costumo falar sempre que existem determinadas profissões que não toleram o erro. Um piloto de um avião, por exemplo, ele não pode errar. Se o piloto de avião erra, o avião cai, é uma tragédia que é causada. Um engenheiro não pode errar um cálculo de um prédio. Se o prédio cai, é uma tragédia que ocorre. Da mesma forma, essa empresa tem que tomar toda a cautela, diligência, prudência e cuidado para evitar situações como essa. E pelo que chegou até nós, essa situação teria sido comunicada por mais de 15 vezes. Ou seja, a empresa teve por 15 vezes a oportunidade de solucionar o erro e evitar esse dano grave que acabou acontecendo. Então, é por isso que as medidas cíveis e criminais deverão ser tomadas. No âmbito criminal, infelizmente hoje, nós não temos o crime de maus-tratos na modalidade culposa. Só há punição daquele que pratica maus-tratos quando há dolo, quando há intenção. Seria o caso, por exemplo, se alguém, um funcionário, tivesse propositalmente colocado fio no animal e com isso levado o mesmo a óbito. Não foi o caso e é por isso que estamos diante, infelizmente, de um desamparo legislativo. Mas isso não quer dizer que a esfera civil seja capaz de, através de um bom ressarcimento, causar, poder prejudicar a empresa, nesse sentido de que ela deverá indenizar a família e, consequentemente, dar um amparo a essa dor inestimável que essa família está sofrendo. Como o senhor falou, é importante o registro desse boletim de ocorrência justamente para chamar a atenção, para que a empresa possa, então, cumprir com as suas obrigações com relação à segurança desses animais que, no caso, ocorreu por conta disso, daquele cabo que estava ali solto no chão. Exatamente. Todo cuidado é pouco, toda cautela é essencial em serviços como esse. E é por isso que o boletim de ocorrência aqui já foi registrado. Nós já ouvimos as testemunhas que disseram e relataram que por 15 vezes foi comunicado à empresa e nada foi feito. E, no âmbito civil, os familiares, os tutores desse animal já estão recorrendo a esse ressarcimento. Agora, delegado, a gente sabe que, quando se trata de pessoas, seres humanos, a gente tem perícia, tudo isso que vai acusar a causa da morte e da vítima. Nesse caso do animal, a gente não tem como descobrir o próprio relato da tutora, que estava ali no momento em que aconteceu o acidente e já basta. Já é suficiente. Olha, o direito penal e o âmbito civil também trabalham sempre com provas. E não existe prova insubstituível. Se no caso não foi feita a perícia, a prova testemunhal é suficiente para suprir a ausência daquela prova e, consequentemente, comprovar a materialidade delitiva. Então, nós aqui buscamos todo e qualquer meio de prova para que seja possível para nós comprovar a existência desse fato. E, nesse fato, restou-se, mais que comprovado, a responsabilidade pelo comportamento negligente da empresa. Isso porque a senhora estava ali, no momento, passeando com os animais e, além desses dois cachorros que morreram, outros também ficaram feridos. Exatamente. E, além disso, se as providências não forem tomadas, se a negligência persistir, lá na frente nós estaremos noticiando de novo a morte de outras pessoas, de outros animais, por situações como essa. E isso nós não podemos admitir. Tá certo. Muito obrigada, então, delegado, pelas informações. Bom, sobre esse caso, ontem, que a gente mostrou aqui, como você mesmo disse, isso em primeira mão, a gente ouviu as pessoas ali, a Equatorial enviou uma nota dizendo o seguinte, que só soube dessa situação do cabo, que estava solto ali no chão, por meio da imprensa. Assim que a gente entrou em contato até para buscar explicações. E tão logo soube do ocorrido, enviou uma equipe para solucionar esse problema. Em relação ao fato aqui das pessoas disserem que tentaram entrar em contato com a empresa e não conseguiram, a Equatorial reforçou que os canais de atendimento estão funcionando normalmente e orientou que, ao encontrar um fio de energia elétrica solto na rua, as pessoas, então, não se aproximem e procurem fazer o isolamento da área, evitando que pessoas ou animais tenham contato com esse cabo. E aí disponibilizou o 0800 para que as pessoas possam informar. Em relação à morte desses dois cachorros, a empresa diz que lamenta o ocorrido e que vai apurar, está apurando já todos os detalhes para identificar as causas e circunstâncias desse fato. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria Maciel, muito obrigada. Agradeço ao doutor Leonan também pelas informações e a gente espera que venha a punição, porque, infelizmente, aqui é assim. Essas pessoas só resolvem um problema depois que alguém morre e tem que ser punido, né? Principalmente mexer no bolso, infelizmente, né? Maria, você volta daqui a pouquinho, está aí o cabo, então, solto, né? E por conta disso, os cães passando pela região, tentaram ali, talvez, até cheirar o cabo, né? Enfim, porque é uma coisa nova, que está em cima do posto, caiu. E aí acabaram recebendo a descarga muito forte. A Maria acabou também lendo a nota, como nós lemos ontem aqui, a nota da Equatorial, falando que só descobriu essa ocorrência através da imprensa. E dizendo que as pessoas não fizeram as ligações, não entraram em contato com a empresa. Mais uma vez, vamos lá. Para iniciar o atendimento, este é o protocolo. Anotou aqui o protocolo, a pessoa que ligou, sobre o que você gostaria de falar hoje. Lembrando que, no momento, ofereço serviço de falta de energia, código para pagamento, consulta de débito, sua religação e cadastro de tarifa social baixa renda. A moça colocou aqui. Urgência, fio partido. Aí, atendente virtual. Eu não entendi. Você pode tentar reformular a frase? Como é reformular a frase de um fio partido? Como é? Como é? É filmar, então, filmar aqui, filmando. É assim, ó. Fio partido, a gente pode... Gente, pelo amor de Deus, cara. Olha aqui, está mais do que provado. Eu continuo dizendo. Chama quem foi que criou essa plataforma aqui. Procura saber. O estranho é a nota da empresa dizer. Eu estou falando isso e até trazendo um pouco mais de... Para tentar aliviar essa tensão e ironizando dessa forma, para ver se conseguem acordar, gente. Nós temos três casos. Três casos, quatro vidas. Dois seres humanos e dois animais morreram. Quanto mais vai acontecer. Quanto mais pessoas precisam morrer para vocês entenderem que isso aqui não está funcionando. Está a prova, está aqui. Quarenta pessoas ligaram. No outro, doze. Quinze, três horas, cinco horas. Ligaram para todos os canais. Zero oitocentos, zero novecentos. Ligaram para a NASA, mandaram para foguetes, sei para onde, para todo mundo. E ninguém resolveu. Então, tem alguma coisa acontecendo. O que é que está acontecendo? O que é? Ninguém sabe. É o sistema que está certo e o funcionário não está recebendo ou não está indo ao local? Essas informações não estão chegando a quem deve realmente resolver? É isso que vocês têm que fazer. Não adianta se redimir, não dizer. Agora, dizer. Com a pessoa tendo... Porque hoje todo mundo está guardado no seu celular. Hoje a pessoa dá um print, guarda o que ligou, anota os protocolos todos. E é por isso que a polícia, nos dois casos, já indiciou. Quer dizer, um já houve o indiciamento. No caso da Janice, aquela jovem de 13 anos, lá na Sereia. E agora também já disse, inclusive, quando a Equatorial mandou a nota da outra vez, dizendo que também não tinha recebido ligação nenhuma. A polícia já confirmou com as investigações de que fez ligações. A população ligou desde a madrugada. Agora vamos investigar esse caso de novo e vamos ver que realmente está aqui. Olha aqui, ó. Pediu para você. Ela falou aqui, ó. Urgência. Isso aqui, quem digitou isso aqui foi a pessoa que estava lá, desesperada, porque viu o fio partido. Urgência. Fio partido. Eu não entendi. Você pode tentar reformular a frase. A gente não consegue entender. Tem que ter uma frase específica, um código, aí tem que mandar para a gente. Ninguém sabe. Uma pena. Uma pena mesmo. Equatorial, precisa rever a logística desses atendimentos. Muito importante. Prioridades. Prioridades é o quê? Fio partido caído, energizado. Esquece tudo o que estiver fazendo. A primeira equipe que estiver próxima tem que correr para lá para resolver, para evitar tragédias como essa. Parece uma coisa tão fácil, né? Fácil disso. Aí não precisa ser estudioso, ter feito em Harvard, ter feito na MBA, nada disso. Questão de bom senso e sensatez. É isso. Agora dizer que não recebeu a ligação, que não recebeu a informação, chamando, inclusive, as pessoas que ligaram, que estão com a prova aqui de mentirosas, aí é demais também. E aí Obrigado.